Olá! Neste vídeo nós vamos falar do dia em que Afonso manda a preta para a cadeia. Mas antes do vídeo, não se esqueça, se você estiver gostando do conteúdo do canal, se inscreva no canal e não esquece do like. Vamos ao vídeo! Tony irá incriminar a preta, como se a preta tivesse roubado uma fórmula de um adoçante muito valiosa da empresa do Afonso e vendido para um americano. E também Tony irá invadir a cabana e roubará um colar muito valioso que o Afonso havia emprestado para a preta ir a uma festa. Nisso, Afonso passará a pensar que a preta é uma ladra. Afonso vai até a cabana e oferece dinheiro para a preta para ela deixar o Raí ficar na casa dele três vezes por semana, porque o Raí não quer mais ver o Afonso e nem falar com o Afonso, porque o Raí ouviu o Afonso chamar a preta de ladra e a ofender a preta mais ainda. Raí fica arrasado, furioso e diz que nunca mais vai na casa do Afonso. Afonso, então, vai à delegacia e denuncia a preta, como se a preta tivesse invadido a casa que ele mesmo emprestou para a preta e o Raí. Morari e também diz que a preta roubou um colar valiosíssimo que era da esposa dele. Os policiais vão até a casa da preta e lá estão só a preta e o Raí. Os policiais levam a preta quase que à força e também levam o Raí para o juizado de menores. A preta fica arrasada e o Raí apavorado, muito assustadinho, coitado. E assim que a preta está lá na delegacia, conversando com o delegado, se explicando, nesse meio tempo, Felipe vai lá e paga a fiança dela. E o Afonso vai ali no juizado de menores. Como Afonso já havia adotado o Raí, ele tem o direito de pegar o Raí e levar para a casa dele. Raí vai para a casa do Afonso sem entender muito o que está acontecendo. E Raí diz que a única coisa que ele quer é a preta junto com ele. Coitadinho do Raí, gente. Ele está arrasado. E a preta, quando consegue sair ali da delegacia, assim que o Felipe paga a fiança dela, ela vai correndo ali no juizado de menores para pegar o Raí, né? E ela descobre que o Afonso já foi lá e levou o Raí para a casa dele. E também que o Afonso tem todo o direito de fazer isso, porque o Afonso está dentro da lei, porque ele adotou o Raí. E Afonso prende o Raí dentro da casa dele e não deixa o Raí sair assim da casa, do quintal da casa. E também não deixa a preta entrar lá. Afonso proíbe a preta de ver o Raí. Gente, o Raí fica completamente arrasado, tão triste, coitadinho. E a preta faz de tudo para ver o Raí. E o Afonso não permite. E esse foi o vídeo do dia em que Afonso manda prender a preta. O que vocês acharam, hein? Foi muito cruel, né? Escrevam aí nos comentários e não esqueçam, se estiver gostando do conteúdo do canal, se inscreva no canal e não esquece do like. Muito obrigada e fiquem com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho